Caralho, tô sem arma, velho. Que isso? Você bugou o jogo, mano? Sim. Ficou branco aqui, velho. Calma, passa, né? É, tudo amigo aí. Quem é amigo? Quem que é amigo? Tem amigo aqui não, velho. E teu amigo não passou a porra da Cal. E aí? Pô, precisa falar que a bomba tá B, é só olhar o mapa. Não, não, precisa sim. Necessita, pra mim a pessoa necessita. Tem a graça da voz e faz eu olhar. Cabeça de pano da porra. Existe mapa nesse jogo. E existe comunicação também, seu podre. Você conversa, tá ligado? Você é inteligente, você conversa, você joga esse jogo pra trocar ideia. Você e sua família, todo mundo, quando eles inteiriam, coronavírus, a desgraça. Sabe jogar, porra, fila da puta. Conversa aí, ô viado. Passa a calma, desgraça. Você que tá desde o início do jogo, tá ligado? Que você é porra? Chegou, leva a ser a Vict登on? Eu não consigo ir mesmo lá. Chegou, leva a minha domu. scientifically speaking- Olha, usa em segurança! Claro, o vídeo? Cadê a... Vivo É sério isso? É sério isso? É sério isso? É sério, não, tipo... Mas tipo, é sério... Morto? Morto? Vivo? 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 Morto? Iiii... Hoje teve delay Vivo Morto? Morto? Vivo? Vivo 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 Vivo